Muito bem amigos, quero convidá-los para conhecer o Ninja Sushi aqui na cidade de Chapecó. Qualidade, sabe aonde? No Ninja Sushi. Sushi, buffet e muito mais. Aproveite, venha para cá, o endereço é muito fácil. Ruachilles Tomazelli 271D. Olha, aproveite de segunda a sábado, o melhor sushi aqui da cidade de Chapecó, sabe aonde? No Ninja Sushi. Se preferir, pode ligar. 0 operadora 49... 3323 7611. Qualidade no sushi? Aqui no Ninja. Aproveite, venha para cá. Ninja Sushi, aqui em Chapecó, venha nos visitar.